Uma boa tarde a todos e que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós vamos então fazer uma reflexão na tarde de hoje a respeito de meu próximo, meu irmão. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, no número 2, o que Jesus disse. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu espírito. Este o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, esse mandamento maior que Jesus referiu, ele, nele nós encontramos bem claro o dever que cada um de nós tem de sendo filhos de Deus, amá-lo com todo o nosso espírito, com toda a nossa força. Mas esse amor, ele só será completo, diante da lei divina, será integralmente cumprido, se também nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o amor ao próximo, ele está contido na lei de Deus, porque sendo essa lei, uma lei toda de amor e de justiça, Deus, que ama a todos de uma forma igual, não permitiria que nós chegássemos até ele sem antes passarmos pelo nosso próximo. Então, o amor de Deus, ele só vai se concretizar quando demonstrarmos no nosso relacionamento, no nosso convívio com o nosso próximo, esse amor por ele também. Então, amar ao próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade. Porque nessa máxima está reunido tudo, inclusive todos os nossos deveres de seres humanos, para com os nossos irmãos de caminhada, que são o nosso próximo. Então, a prática dessa máxima deixada por Jesus, ela nos ajuda a destruirmos em nós o orgulho e o egoísmo. Porque no momento que nós conseguirmos nos dedicar ao nosso irmão de caminhada, nós estamos diminuindo dentro de nós o orgulho e o egoísmo que ainda são muito presentes. Então, para que nós possamos cumprir a lei de Deus, é necessário que nós amemos o nosso próximo e assim pratiquemos a caridade. E para que nós nos elevemos espiritualmente, nós precisamos viver em sociedade, ao lado do nosso próximo. Nós sabemos que se nós vivermos isolados, nós não vamos ter condições de entrar em contato com o outro, aprender com o outro e nos aperfeiçoarmos à medida que bem nos relacionamos. Então, para nós colocarmos em prática aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, nós precisamos saber quem é o nosso próximo. E quem, então, é o nosso próximo? Nosso próximo é o nosso irmão de caminhada, é aquele que está bem perto de nós, ou que está perto de nós. Você é o meu próximo. O teu próximo é também um outro próximo a você. E, então, pode ser um colega de trabalho. Aí, esse seu colega de trabalho é próximo de uma outra pessoa, que tem também um amigo, que é seu próximo. E, assim, sucessivamente. Então, nós temos perto de nós o nosso próximo, que não é um, são vários. E, por isso, nós dizemos que nós precisamos viver e conviver em sociedade, viver e conviver com o outro, para podermos nos relacionar com os nossos próximos. Então, ao vivermos e convivermos com o outro, nós estamos nos relacionando com o nosso próximo. Então, essa convivência é que vai nos levar a nós vivenciarmos o ensinamento de Jesus. Ao nos relacionarmos com as pessoas, é que nós vamos poder demonstrar que nós somos capazes de conviver harmonicamente. Então, nós podemos, através do nosso pensamento, ajudarmos as pessoas, através da nossa palavra, através das nossas ações. Nós, então, estaremos vivenciando o amor ao próximo como a si mesmo. E é quando podemos, então, nós agir com o outro como nós gostaríamos que o outro agisse conosco. Nós sempre temos que pensar que aquilo que nós queremos para nós é o que nós devemos fazer pelo outro. Na família, é que nós temos o próximo mais próximo de nós. E é aí que nós devemos e podemos exercitar o amor. Porque é na família que o sentimento, esse amor, é mais egocêntrico, mais possessivo, mais exigente. Mas é lá na nossa família que nós vamos encontrar o próximo mais próximo de nós, aquele a quem nós vamos dedicar os nossos bons sentimentos. e vamos fazer por ele o que nós gostaríamos que ele fizesse por nós. Nós sabemos que, à primeira vista, nos parece que todas as famílias se amam. E se amam. Mas nem todos os familiares se amam. Então, assim sendo, a família é o lugar melhor para o exercício constante do amor. Se dentro da família, mas tem aqueles que não se relacionam bem, é a oportunidade de exercitar o amor. Evitando desarmonia. Oferecendo a esse irmão, que está bem próximo de nós, o nosso afeto, a nossa fraternidade, para que ele compreenda que nós queremos o bem dele. E ele, então, se aproxime mais de nós. E que possamos, então, nessa encarnação, nos reajustarmos com esse irmão, que provavelmente tenhamos tido dificuldades em encarnações anteriores. E que hoje estamos juntos para nos reconciliar e para nos amarmos. Então, é muito importante que dentro da família, todos consigam amar uns aos outros. Amar com desprendimento, não aquele amor egoísta, cheio de exigências, que só quer que a pessoa se volte para ela e não se dedique também aos outros. É preciso que cada um, dentro da família, se doe. E ao doar-se, então, está fazendo permanentemente exercício para se melhorar. Porque no momento em que nós nos doamos para o outro, nós renunciamos a alguma coisa em favor dele. Nós vamos exercitar a nossa humildade em benefício dos demais, daqueles que convivem em família conosco. Então, quanto mais diferenciados, os mais diferentes de nós, sejam aqueles nossos próximos, melhor será para nós. Por que será melhor? Será melhor porque os diferentes de nós é que nos ensinam. Então, se nós convivermos apenas com os iguais a nós, eles vão facilitar a convivência. Nós vamos ter uma boa convivência, vamos ter a harmonia e podemos nos levar a não nos preocuparmos com o nosso crescimento e o crescimento do nosso próximo. Temos um bom relacionamento, vivemos muito bem e esquecemos que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para termos o nosso crescimento espiritual. Então, por acomodação, pelo bem-estar que o bom convívio nos traz, às vezes nós esquecemos que nós temos que nos melhorar, que nós temos que nos espiritualizar. Enquanto aquele que não é, que não nos oportuniza uma convivência tão harmônica, ele nos ajuda a nós analisarmos aquela situação, a vermos qual é o caminho para nos aproximar dessa criatura e vamos nos melhorando cada vez mais. Aquelas pessoas que são mais difíceis de serem amadas por nós, elas vão exigir de nós maior controle, maior controle das nossas reações negativas. eles vão nos auxiliar a controlar essas reações e então vão nos ajudar a nós nos conhecermos melhor e assim nós vamos nos educando cada vez mais e essa educação contínua é que vai nos tornar melhores. Portanto, nós temos que agradecer aquele irmão que está próximo de nós e que nos faz nos controlarmos, não reagirmos agressivamente, não fazermos de conta que não ouvimos o que ele disse e que ele nos pediu. Nós vamos nos segurar e no momento em que nós nos seguramos para não brigar, para não fugir, para não teimar, nós estamos nos melhorando e vai chegar o momento que essa pessoa pode dizer ou fazer para nós o que ela quiser que não vai nos perturbar, mas para isso nós precisamos então nos auto-educar. E sendo o amor ao próximo como a si mesmo a expressão mais completa da caridade, vamos lembrar que nós podemos fazer a caridade para com o nosso próximo através do nosso pensamento, vamos nos lembrar daquelas criaturas abandonadas e que inclusive desencarnam sem condições de ver a luz e vamos fazer por elas uma prece. No momento em que em pensamento nós realizamos essa prece, nós vamos ajudá-lo e vão então essas pessoas sentindo uma prece feita de coração, um alívio muito grande e é uma forma de nós fazermos a caridade pelo nosso próximo. Sabemos que ele não tem condições, que ele não tinha condições melhores, mas pedimos a misericórdia divina para que ele possa se melhorar já na vida espiritual. Podemos também ser caridosos com o nosso próximo através da palavra. Aqueles com quem nós convivemos no dia a dia, nós temos oportunidade de dar-lhes bons conselhos. E então aqueles que estão perto de nós e que se desesperam, vamos ajudá-los, vamos dizer a eles que a esperança é muito importante na nossa vida e que as privações físicas, as dores físicas ou até mesmo morais existem, mas Deus não nos abandona. Deus é bom e é justo, então ele jamais vai nos abandonar. Então, temos que confiar nele e pedir ajuda. Se nós pedirmos ajuda com sinceridade, nós vamos ser atendidos e vamos ser atendidos da melhor forma para nós. Muitas vezes nós pedimos uma coisa, não recebemos, mas não nos apercebemos que no lugar dela nós recebemos outras e que essas é que realmente eram importantes para nós. Essas é que nós precisávamos e não o que nós pedíamos. Nós também podemos, através da ação, ajudar o nosso próximo, dando aquilo que ele necessita no momento. Se ele tem fome, vamos lhe dar o alimento. Se ele tem sede, vamos lhe dar a água. Se ele precisa vestir-se, vamos dar-lhe a roupa então, o remédio se ele necessita. Vamos dar também a atenção àquele que nos procura e que precisa, que ouçamos o que ele tem para nos dizer, vamos sentar e escutá-lo. É uma forma de caridade. E no momento em que essa pessoa fala o que ela precisa falar, ela desabafa, ela melhora. E nós fizemos um ato de caridade, porque muitas vezes nós achamos que caridade é só a caridade material, é dar o pão, dá isso ou dar aquilo. Não. A caridade moral, ela é muito importante. Vamos dar o carinho àquele que precisa, a compreensão, para que possamos harmonizar a nossa convivência com esses próximos que estão próximos de nós. Quando nós estivermos vivenciando o amor ao próximo, nós podemos pensar, mas e quem é o nosso irmão? O nosso próximo é nosso irmão? Nós sabemos que a primeira grande família ela vem a decorrer da própria criação. Quando Deus criou o mundo, criou os seres, então ele é o nosso criador, ele é o nosso pai. E é o pai de todas as criaturas vivas, independente de qualquer classificação evolutiva. Ele é o pai dos mais evoluídos, dos menos evoluídos, é pai de todos nós. Então, todos nós somos filhos de Deus, até mesmo seres que, em uma linguagem mais comum, mais simples, nós chamamos de irmãos inferiores, que são os animais, que também são nossos irmãos, consideramos irmãos menores, mas eles estão dentro da criação, dentro da grande família. Então, na linguagem espírita, toda a alma é criada simples e ignorante. Nós vamos encontrar isso no livro dos espíritos, na questão 115. Todos nós, então, somos criados em igualdade de condições, para acendermos a perfeição relativa, para chegarmos até a perfeição relativa, segundo o mérito de cada um de nós. Uns chegarão antes, outros chegarão depois, mas um dia todos nós seremos seres perfeitos. Basta nós nos dedicarmos nesse trabalho de forma íntima para chegarmos até lá. Então, sendo assim, o primeiro e o maior grupo é a família da criação, e sendo Deus o pai de tudo que existe, e seus filhos, então, são suas criaturas. E é nesse sentido que nós somos irmãos. Nós somos todos filhos de Deus, e por sermos criaturas de Deus, então, somos considerados irmãos. Por sermos criados por ele, consequentemente, somos seus filhos. E todos os homens, então, são iguais, são irmãos perante Deus, como criatura de Deus. Daí a colocação, meu próximo, meu irmão. Nós não pertencemos todos à mesma família consanguínea, porque nós não temos o mesmo pai, a mesma mãe, então, nós não temos laços de sangue que nos unem, mas temos a referência a sermos irmãos, porque somos filhos de Deus. O nosso próximo, o nosso irmão, ele precisa viver e conviver conosco em sociedade, para que nós possamos crescer com ele, e ele também possa crescer conosco, que ele seja um exemplo para nós e que nós sejamos exemplo para ele. Para que não nos prejudiquemos e para que não prejudiquemos os que conosco convivem, nós temos que fortalecer a nossa vontade, a vontade de auxiliar. Então, se nós tivermos essa vontade de ajudar o outro, nós vamos ajudá-lo. e tem uma narrativa no jornal Diálogo Espírita, escrita por Jorge Luiz da Silva, que nos ensina muito. Essa narrativa é o catador e os caranguejos. Então, conta que, certa vez, um catador de caranguejo estava no mangue, executando o seu ofício. Nós sabemos que ele vai no mangue, o mangue é um lugar que tem barro, não é? E é onde habitam os caranguejos. E ele, então, todo embarrado com dois baldes, um balde com tampa e outro balde sem tampa. Ele caçava o caranguejo, examinava, colocava, ora no balde com tampa, ora no balde sem tampa. E um turista que estava olhando o seu trabalho perguntou a ele, por que que ele usava dois baldes, um com tampa e outro sem tampa? Por que ele colocava uns num lugar e outros caranguejos em outro? E aí ele explicou, ele explicou que os caranguejos que ele colocava no balde fechado eram criaturas sadias, que buscavam libertar-se, que buscavam sair e voltar para o seu habitat, para o mangue. Eles tinham vontade, tinham força e tinham coragem. Enquanto que aqueles que ele tapava o balde, é porque eram caranguejos muito egoístas, que quando um deles tentava subir no balde para sair para a liberdade, os outros se agarravam nele e puxavam para baixo. Então, ele não precisava nem se preocupar, porque eles passavam nessa luta o tempo inteiro e ninguém saía do balde. Nós sabemos que nós podemos comparar também o nosso terreno de imperfeições com esse mangue barrento e com a história dos caranguejos, que pode ser bem figurada para nós. Nós devemos pensar que nós temos que ser caranguejo exemplo, aquele que pode servir aos seus semelhantes, conseguir a liberdade e servir os outros sem interferir no progresso e no caminho dos seus próximos, seja ele quem for. Se os nossos irmãos, os nossos próximos subirem, se elevarem, se melhorarem, nós vamos dar por bem empregado, vamos achar muito bom, vamos achar que eles mereciam e que ao se libertarem, ao se melhorarem, um dia inclusive eles poderão nos auxiliar quando nós estivermos lutando, nos auxiliar com as suas lições, com as suas experiências, com o seu sucesso. Agora, se nós escolhermos ser esses caranguejos infelizes que atrapalham uma marcha do próximo, prejudicando, eles serão então, nós seremos então exemplos negativos, exemplos ruins, porque nós vamos inclusive saber que se nós atrapalharmos os outros, se nós prejudicarmos os outros, nós vamos ter a lei de retorno. o mal que nós fazemos, ele vai voltar para nós, assim como o bem que nós fazemos, volta para nós. E Emmanuel nos deixou uma alerta em relação a essa preocupação de que não sejamos egoístas, que sejamos os bons caranguejos. ele nos diz o seguinte, o egoísmo é uma chaga da humanidade e tem que desaparecer da terra, cujo progresso moral impede, obsta. Todo aquele que não conseguir harmonizar-se com seu próximo, viver e conviver bem com ele, auxiliá-lo sempre que ele precisa, vai ser o caranguejo do baldeaberto, vai ser aquele ruim, que não ajuda, ao contrário, prejudica o outro. E ao prejudicar o outro, ele vai também se prejudicar. E ao invés de crescer, ao invés de ir para o alto, ele vai ficar ainda inferiorizado e prejudicando os irmãos que poderiam ter crescido mais se ele não tivesse sido um empecilho nas suas vidas. nós sabemos, portanto, que o maior mandamento da lei de Deus, ele nos recomenda que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, a força do nosso espírito, e que essa lei só será cumprida se amarmos o nosso próximo como nós nos amamos. Nós temos aqui a fraternidade aplicada, porque se nós jamais queremos o mal para nós também não vamos querer para os outros, não vamos desejar e nem fazer o mal para o outro. Então, à medida que nós formos evoluindo em direção a Deus, nós também levaremos conosco o nosso próximo, porque nós servimos de exemplo com boas lições. Nós vamos nos melhorar e ele vai se melhorar junto conosco. Então, a fraternidade é o patamar mais próximo da virtude que é o amor. E sem ela, sem esse tratamento edificante de sermos fraternos no nosso dia a dia, nós não chegaremos a amar nem a nós e nem ao nosso próximo. Então, nós temos que nos exercitar, sermos fraternos com os outros que nós vamos chegar ao puro amor. Então, temos que viver em clima de fraternidade para nós atingirmos o estado do amor verdadeiro. A fraternidade, ela nos eleva e nos liga ao nosso próximo, enquanto que o amor nos salva, ele nos santifica, mas nós só chegaremos ao amor se formos fraternos, se considerarmos o nosso próximo como alguém que está perto de nós para nos ajudar no nosso crescimento espiritual e que nós também temos o compromisso de ajudá-lo. Então, vamos viver fraternalmente, vamos viver a caridade para que possamos ser melhores e que o nosso próximo seja tão feliz quanto nós desejamos ser. Obrigada e que o Mestre Jesus se permaneça entre nós. e que o Obrigado.